Nesse vídeo eu vou te dar 10 motivos para a sua empresa ter um canal no YouTube. É isso mesmo, já fica de olho aí você que é empresário, que tem algum negócio, então fica de olho nesse vídeo porque ele vai ser bem enriquecedor. Primeiro, é importante saber que o YouTube é uma plataforma que hospeda vídeos e facilita o compartilhamento de conteúdos. Além disso, é a segunda rede social mais acessada do Brasil. Logo, você entende que a maioria das pessoas, que o público está nessa rede social. Você já parou para pensar nisso? Um canal no YouTube ajuda na divulgação da marca, melhora o relacionamento com o cliente, informa, entretém e traz uma série de oportunidades de negócios. Por isso, eu preparei 10 razões que evidenciam a importância dessa ferramenta para as estratégias das empresas. Um anúncio no YouTube, quando bem feito, é uma excelente forma de divulgação. É uma boa chance de fortalecer a identidade da marca. Além disso, ter um canal no YouTube permite que a marca conheça os seus clientes. Pelos comentários no YouTube, o gerente de marketing tem o feedback do público. O canal no YouTube pode e deve ser integrado às outras mídias sociais. Técnicas de audiovisual concedem novas oportunidades de marketing. O conteúdo exclusivo para o YouTube é valorizado. O melhor, não é preciso pagar para publicar um vídeo no YouTube. É gratuito. Os vídeos no YouTube são de longa duração. Logo, você terá mais tempo para elaborar os tópicos e conseguir passar muito mais informações acerca da sua marca e do seu negócio. E por último, e não menos importante, lembre-se, o futuro é visual. A sua marca precisa ser vista nas mais diversas mídias sociais. Você já parou para pensar nisso? Se você ficou interessado em criar um canal para a sua empresa, para a sua marca, entre em contato comigo e vamos juntos potencializar ainda mais o seu negócio. E se você realmente gostou dessas dicas, aproveita aqui, já segue o canal, deixe um comentário, tá bom? Sobre esse conteúdo, deixe a sua dúvida e continue aqui comigo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.